E agora vamos falar do mundo pet porque é a hora do Petflix e olha que notícia boa, o Piauí agora tem o primeiro SAMU animal do estado, é isso mesmo, cães e gatos tem um serviço de atendimento de urgência e emergência gratuito sobre rodas, é o que nós vamos ver agora na reportagem. Você de casa já deve ter visto passando pelas ruas o SAMU que é o serviço de atendimento de urgência, mas você já ouviu falar do SAMU Pet que é o serviço destinado para animais e nós vamos conhecer esse projeto a partir de agora. O atendimento é bem parecido com o nosso serviço de atendimento móvel de urgência, o veículo do SAMU Pet conta com equipamentos para dar suporte a vida do animal, é o que explica o Fernando Machado, mais conhecido como Nando e proprietário do lar do Nando, ele é quem coordena o novo serviço de atendimento aos pets, o primeiro SAMU para cães e gatos. Ele vai beneficiar animais de rua, animais que estejam passando por uma situação de emergência e também aqueles tutores que tem seus animais e que não tem ali naquele momento como levar ele a um veterinário, então se for um caso de urgência, de emergência, as pessoas podem solicitar o atendimento via telefone. Quais são as etapas de atendimento? O SAMU Animal vai andar com um veterinário e um auxiliar de veterinário, ele vem equipado com insumos e equipamentos para dar o atendimento de emergência àquele animal que necessita até a chegada a um hospital. Vai tornar a situação do animal assim menos difícil até a chegada a um local específico. Algumas cidades do Brasil já contam com o serviço, o veículo cumpre os procedimentos que são necessários para salvar a vida dos pets. Esse como é o primeiro SAMU Animal do Piauí, são poucas as capitais que tem, a gente não tem um padrão ainda definido aqui para o Piauí, mas a gente se espelhou em alguns que a gente vê em outros estados, mas com certeza o suporte que ele tem hoje dá sim para manter o animal estabilizado até a chegada de um local mais específico. Diariamente o Nando dedica o seu trabalho nos cuidados com os animais que são resgatados das ruas. Com a unidade móvel do SAMU PET, o veículo deve ajudar mais ainda os animais que estão sob risco ou sofrimento. Não é cobrado nenhuma taxa, é totalmente gratuito e você pode chamar através do contato que inclusive está estampado no próprio veículo. Para este advogado, a aquisição do SAMU PET para Teresina garante os direitos para os animais, principalmente aqueles que sobrevivem nas ruas. Da mesma forma que hoje os seres humanos têm direito a uma vida digna, também os animais possuem esse mesmo direito, são seres vivos. Então, nesse sentido, a legislação vem avançando cada vez mais a fim de oferecer dignidade aos animais e também as políticas públicas vêm sendo voltadas mais nesse sentido. Então, essa aquisição feita por essa associação privada lá do Nando de Proteção ao Animal, que já exerce esse trabalho há mais de 12 anos, se é pioneira aqui no nosso estado trazer essa proteção ao animal, é de suma importância para a gente poder aplicar a lei em favor dos animais aqui no nosso estado. Muito bom, né, gente? Muito bacana essa atitude. Que coisa boa para o mundo animal. A gente vê aí histórias de animais atropelados, muitas das pessoas que são responsáveis por esse acidente não prestam socorro. Então, vai ajudar muito esses animais que sofrem após sofrer maus tratos e principalmente acidentes nas ruas. Então, vai ajudar muito a gente a fazer isso.